Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir Vai Família joga vibe, com certeza chapa Que vou fazer nesse princípio, sabe? Você tem lista pra que eu venha pra somar Vai, é positivo, eu uso ela só pra te matar Porque cê tá ligado chapa, eu já tô mais pra frente E nessa fica chapa, eu já tô diferente Você tá ligado chapa, papo netoso Olha direto no olho, que daqui a pouco cê cai morto Essa que é a puta chapa, cê tá ligado? Tá mais sorrisinho pros aliado Tá ficando tranquilo chapa, eu tô rimando sério O bagulho que é toda chapa e eu nem rimo, é progérito Mas você tá ligado chapa, te bateu na base Com certeza chapa fazendo cê bater a nave E a gente vai cavando, não acaba logo, tio Mais um, tá bom então já subiu? É isso chapa Já que é pra chapa, chatei Direito de resposta bu, vamos pivão Eu até te mataria pra você sofrer os danos Mas nunca faz parte dos planos teu mamãe chorando Por isso hoje eu vou poupar a sua vida Cê sabe que independente se é sua vida Por quê? Cê sabe que é destaque Fica até foda de responder sem receber um ataque Mas ela é da farsa, aqui você é uma farsa Cê sabe mano, nessa fica eu vim pra ser a desgraça Porque Alan Faro, aqui sem abrigo É Alan Faro, mas cê dança igual Rodrigo Fora daqui, só pra você entender A referência boa que eu vim prevalecer Porque cê sabe que aqui não tem segredo Vai batalhar comigo e esse merda tá com medo Aí fica foda e nesse conceito Se batalhar comigo não tenha o respeito Pode virar essa base Vou virar você do aviso Cê sabe que eu vim se eu só penso Só pra você entender Até uma travada Mas isso é só pra dar uma reconfigurada Uma analisada na sua cara Enquanto tá perdendo Cê sabe que aqui você vai Vim prevalecendo não Fica até encarando Pode ir pra Mas hoje meu parça aqui Pra você não tá Fica pra Que eu que te ensinei Cê sabe eu sou sensei E nessa vida aqui não proteleu Por quê? Aqui tem Você não fica Te manda pra bem fica Cê sabe que identifica Você no Whatsapp pede dica Mas sabe qual Tu vai cá Já comigo O chapéu se complica Por quê? Aqui eu sou tipo um professor É batalhando Respeite o seu mentor Mas isso não Vem ao caso Saiba que te atrasa O teu escasso Com certeza eu nunca faço Esse compasso Não faz parte dos planos Mas chorando Você faz barulho Pra mim ela só chora por orgulho Essa é a diferença chapa Você tá ligado Que agora a chapa Na rima eu tô ao mais pegado Por quê? Você tá ligado Aqui é muita treta Tu não é sensei Porque roubou a faixa preta Isso que é diferente Mano, tô bebendo Posso vulgar Mas tô te batendo Então fica isso na ave Mano Com certeza O que é isso chapa? Com certeza Eu faço pra mim na rua Oi cabra Vocês ouviram É uma batalha de sonho Ele falou Ele já falou com medo Do que ia acontecer Fora da batalha Tá ligado? Pô eu vou pedir dica Pro cara depois Ele não vai me dar mais Já que ele falou Que é pra respeitar Vou respeitar Sem dó mano Sem dó Vamos que vamos Pela ordem E a ela Que é ela que você se quer No terceiro aula do anterior 1 a 0 Gu Vocês Barulho pro AF19 Barulho pro Gu Uou 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 Uou